E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando do Razone, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos presos dentro de uma prisão aquática e quem tá aqui comigo é a coelha. Oi, tudo bom? Tudo bem, tudo legal. E seguinte, se você é um amarelão, já deixa o like com o dedão e quem não faz parte da família ainda é fácil, se inscreve agora no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, ok? Agora que você já fez isso, comenta aqui embaixo qual é o próximo mapa que vocês querem ver aqui no canal, beleza? Bora lá. Coelha, é o seguinte, estamos presos dentro de uma prisão aquática, marinha, seja lá o que você quiser falar. E a gente tem que ter um jeito de a gente sair daqui e eu não sei, não faz a mesma coisa. Ei, deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta. Faz a pergunta. Quando a pessoa faz caquinha na privada e a prisão é embaixo d'água, a caquinha vai aonde? É... Boa pergunta. Comenta aí aqui embaixo pra onde que vai essa descama. Ei, mas agora é sério, a gente precisa dar um jeito de sair daqui. E pelo que eu vi aqui, temos um baú. E no baú não tem nada, no baú não tem nada, então vamos procurar... Já sei aqui... Não dá pra abrir isso aqui? Não dá pra abrir? Não, ah, eu tranquei isso aí porque você cagou, ficou fedendo muito. Você que fez com o coelho. É, foi você. Eu tava dormindo até agora há pouco. Não tava nada. Tava sim. Não tava. Tava sim, é. Aê! Sai de perto. Ô, policial, eu tenho direito a um advogado. Será que o policial olha um peixe com ele? Nossa, é uma boa pergunta, né? Nossa, e eu acho que vai vir as suas amigas aqui daqui a pouco nadando pra cá. As baleias. E eu trouxe o like, você tá ligado com o que eu tô falando. Vamos lá então. Seguinte, vamos dar um jeito quando a gente sai daqui, porque eu quero... Você pulou alto. Ô, eu tô pulando alto. Pera aí, essa cama. Ela dá efeito pra gente de pulo alto. É a cama, é a cama. Pera aí, pera aí, pera aí. Caraca, que maneiro. E aí, coelha? Pula, pula, pula. Olha esse bloco aqui. Ei, tem um negócio ali em cima, uma alavanca. Apertei, apertei. Apertei, vai lá pra você ver. Ué! Ei, tá abrindo e fechando aqui, olha. Ai, eu quero lá ver, eu quero lá ver, eu quero lá ver. Eita. O que aconteceu? O que aconteceu com você? O que aconteceu? Pera, pera, cedei, cedei, cedei. Calma aí, calma aí. Ih, não passa. Você não passa. Passo sim, você tá me empurrando. Ih, você não passa. Para, você tá me empurrando. Oxe, mas eu tô na sua frente. Ué! Por que tá acontecendo isso comigo? Tenta você ir lá. Ué. Vai, gordinha. Ah, como é que você foi? Eu falei, é porque você tá meio gordinha. Não é. Achei que tá me bubando. Arrasouro. E aí? E aí, beleza? Ei, pera, tem um negócio aqui. Um baú. Se afasta, se afasta, se afasta, se afasta. Ai, ai. Ai, consegui. Tem um botão aqui. É... Pode ser colocado em caldeirão. Tá escrito aqui. Ei, espera. Adorava. Em cima, em cima, em cima. Em cima, em cima. Coloca. Não tá dando pra colocar. Você tá me atrasando. Coloquei. Eita. Ah. Eita, eu vim com itens. Eu também vim com itens. Uma picareta, bem quebrada por sinal, e dois vidros. E você? Eu também. Você também? Eita, então espera. O que a gente tem que fazer com esse vidro agora? Não sei. Eu sei que a gente só pode usar dois, né? Não pode usar os quatro. Ah, pera. Ei, tem um botão aqui pra gente resetar. Ei, então espera. Tá, primeiramente. A gente tem um botão de tela? Hum? Dentro desse botão aqui. Não tem nada? Aqui também não tem nada. A gente tem que achar o que? Ai! Ah, a minha picareta quebrou na tua cara. Bem feito. Ou seja, a gente só pode dar um hit. Hum... O chão! A gente pode quebrar o chão? O chão pode quebrar? Então espera, espera. Vamos botar... São só dois que a gente pode usar. Já sei. Já sei. Aqui e mais um aqui. Aqui? Sim. Então vai. Não! Aqui! Na diagonal! Ai, meu Deus! Vamos resetar. Pronto. Quebra aí. E o outro? Aqui? Na diagonal. Aqui, na frente da porta. Coloquei. Vai. É. Aconteceu nada. É, eu acho que não. Ok, não é isso. Meu Deus do creio disso. Então... É... Pra onde que a gente vai, meu Deus do céu? Pera, deixa eu ver aqui. Tá, aqui. A gente tem que quebrar o chão. Ei, coelha, se liga, se liga, se liga. Dentro dessas coisas aqui do lado, tem um vidro que fica lá naquele cantinho de lá. E nessa daqui tem um vidro que fica lá naquele cantinho de lá. Será que a gente tem que imitar essa célula de lá? Porque nenhuma delas tem esse vidro que tem aqui, tá vendo? Vai, você quebra aí, eu quebro aqui. Pronto. Aí! Foi! Vai ver! Foi! 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 Oh, meu Deus! Vamos liberar todo mundo! Vamos liberar todo mundo! Todo mundo pode ir vazando! Pode ir vazando aí, meus parceiros! Vai todo mundo vazando! Eles não vão te perder mais, nunca mais, nunca mais. Mas, Azul, não tem ninguém nos quartos. Sim, e outra coisa, aqui não tem ninguém? Como assim não tem ninguém? Uai, não tem ninguém, hein? É mesmo, não tem ninguém. Ei, por que que essa porta 312 não dá pra abrir? Uma boa pergunta. Hum, não está me cheirando bem. Dentro dos baús também não tem nada. Mina! Tem mina aqui. Tem mina? Cadê mina? Eita, pega! O que que é isso? O quê? Olha, tem um bicho aqui. Pera, tem uma picareta. Então! Tem uma picareta, tem uma picareta. Mas, pera. É pra gente minerar o quê? Tem um outro portal lá na frente, ó. Vem cá. Retorne com a picareta antes de sair. Nossa! Não pode sair com a picareta, não? Caramba, que loucura! Nossa, que louco! Vamos ver o que que tem aqui. Tá, vai. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah! Aqui é o lugar de comer. Aqui é o lugar de comida. Aqui é o lugar de comida. Aqui é o lugar de comida. Me dá, maçã aí, moço. Eu quero, maçãzinho. Gostolinha, por favor. O que que tem aí? Nossa, tem batata podre e carne podre. Não queria mesmo? Não queria mesmo? Isso é comida de prisão. Eu não como comida de prisão. Mas aí, o que que a gente tem que fazer? Não entendi. Não faço. Ah, tem um baú aqui. Tem um baú aí? Cadê? O mapa. O que 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 tá falando aí? Ué. O que que tá falando aí? Deixa eu ver. Maçã. Não, entendi. Dourada, mas diamante. Ah, entendi. Você tem que minerar um diamante e pegar uma maçã. E como é que eu pago uma maçã? Pega, pega, pega maçã, pega maçã. Moça, desculpa. Se eu poderia me ceder essa maçã para que eu possa, sei lá para que eu possa, me dá, me dá maçã, me dá maçã. Pega, pega maçã, coelha. Você é menina. Cadê a coelha? 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 Ai, você deixou sozinha. Coelha. Oi, como é? Eu tô dando uma olhadinha na tela. Ai, que susto. Ó, vamos fazer assim, então. Enquanto isso, eu vou minerar aqui. Ai, tem um negócio aqui. O que, o que, o que? Cadê você? Ei, olha o que tem aqui. Toma. Vem cá, traz aqui, traz aqui, traz aqui para mim ver que eu não consigo ir aí, não. Sério? O que é isso? Não sei, olha. Opa, não consigo. Dá para você? Eu não consigo passar aí. Aqui, ó. Então vem, vê se agora você consegue. Consegui. O que é isso? Não sei também, mas a gente precisa descobrir. Pera aí. Salmão assado bacalho. Isso é comida? Não, né? Você tem que ver a seta, ô idiota. Ai, mas pera, você me deu na ordem certa? Sim, mãe. Meu Deus, você acha que você não deu na ordem certa? Hã? Deve ter uma ordem certa. Não, eu só fui jogando para você, ué. Então, mas eu acho que tinha uma ordem certa, que você deveria ter visto que a ordem que estava certinho, não estava, não? Razor, é uma para cima, uma para o lado, uma para o outro lado, outra para baixo e uma para o meio. Tá, tá bom, chatinha. Tá, olha só, estou procurando aqui então agora o diamante, já achei ouro. Razor, você sabe que você tem que... Ai, meu Deus, não sei, ela tá. O que fala? Não, tá certo, tá certo. O que? Eu ia falar que você precisa de uma picareta de ferro, mas aí eu lembrei que... Eu já tenho de ferro. Ei, não me bate. Vai, vai, vai. Minéria, minéria. Rápido, 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 rápido. Você tá achando que você é um escravo, né? Você tá achando? Vai, 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 tá demorando, tá demorando. Sabe o que eu podia fazer, você podia ir lá enquanto isso e ver lá se o moço tem como te dar a maçã, porque pra mim eu pedi e ele não quis me dar. Mas você, como é uma menininha bonitinha, vai ver ele e ele arruma pra você. Que tal? Eu tô aqui. Você já tá lá? Uai, como é que faz? Eu não sei. Bom, aqui não tem diamante. Será que eu consigo alcançar ali? Ah, não consigo alcançar. Moço, me dá essa maçã aí, eu tô morrendo de fogo. Ei, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá. Eu acho que não tem coisa aqui. Que coisa? Ah, diamante. Eu acho que não tem diamante aqui. Já olhei tudo. Você não procura direito, Razor. Você tem que quebrar tudo. Mas eu tô quebrando tudo, não tem? Ainda tem lugar pra você quebrar. Você ainda tem lugar pra que você quebrar, então você tem que quebrar. Não quero. Sai da frente. Ué, aqui não dá pra quebrar, não. Que estranho. Seu cocô. Cocô, dona. Deixa eu continuar vendo a cela, então. Será que tá aqui no cantinho? Não tem diamante aqui. Dá uma olhada. Tô dando uma olhada. Hum. 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 Cocô. 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 Cocô, zona. Não tem o diamante. Eu acho que tão trolando a gente. Tô minerando. Achei! Viu? Achei o diamante. Tô procura. Achei. Eu odeio isso do Razor. Cala a boca, ninguém perguntou. Agora a gente só tem que achar uma maçã douradinha. Ei, espera. Eu tenho aqui quatro ouros. Hum, que bom. Espera, deixa eu botar aqui as coisas que eu não vou usar, né? Deixa o ouro ali também guardado. A picara tem que guardar, só eu não consigo sair daqui. E agora, vem cá. Será que a gente tem que trocar esse diamante com o moço aqui? Não sei. Tenta. Espera. Vai estar falando aqui uma maçã com um diamante. Maçã e diamante. Espera. Pão. Maçã. Ali, ali tem maçã, um baú de maçãs. Então, mas não tem como a gente ir lá. Uai. Moço, me dá essa maçã! Por favor. Por favor. Por favorzinho. Por favorzinho, me dá essa maçãzinha. Viu? Vou roubar. Vou roubar a maçã dele. Vou roubar a maçã dele. Vou roubar. Você roubou a camiseta dele. Vou roubar. Ou você me passa essa maçã, ou as coisas vão ficar muito feias para os seus lados. Tenta. Peguei a calça agora. Otaro. Ah, azor. O que? Me dá aquele negócio que eu te dei. Que negócio? As setinhas. Isso aqui? Pra quê? Pra celular. O que você quer fazer? Não dá. Espera, espera. Me dá aqui. Só pode ser... Não é possível. Calma aí. Não é possível. Pera. Tem que dar o... Dá pra comer? Isso me dá alguma habilidade especial? A gente tem que passar aqui. Tenta... Tenta quebrar alguma coisa dessas aqui. Otaro. É pra mim aqui. O quê? Come. Comer o quê? Mas espera. Essa maçã não serve pra... Tem que pegar aquelas maçãs que estão ali, não? Uai, eu peguei a maçã dele. Tem que dar essa daqui. Bota o diamante. Pega ela com o diamante. Mas eu tenho quatro... Quatro ouros lá. Tá, mas tenta... O que eu faço com isso aqui? Tem que botar na porta? Não sei. Será que é? Deixa eu ver. Ah, abriu a porta. Abriu? Aqui, ó. A gente conseguiu? Aqui tem uma alavanca. Uai, que loucura. Pega. Então pera. Pera, o que é isso? Ah, tá. Tem uma alavanca aí? Pega a alavanca aí. Tá, peguei a alavanca. E agora? Não sei. Agora a gente tem que pensar de novo. Que loucura. Tá, então... Todas as portas já foram abertas. Então só falta... Só falta... Essa daqui, coelho? Essa daqui, ó. Ah, falta essa mesmo. Vai, coloca. Onde eu ponho? Não dá? Não. Ué, não sei, então. Ué. Então não é aí. Será que tem... Ué. O que será que é que tem que fazer? Vem cá, vem cá. Será que tem que... Não, aqui não é... Já sei. Será que a gente encontra alguma passagem secreta? De novo pulando nas camas? Oi? Ah, é. Vê se não tem alguma passagem secreta. Também não tem nada aqui. Tá muito estranho. Hum... E se a gente colocasse isso daqui... Por aqui, não é não? Quer saber de uma parada? Eu vou logo roubar, então, tudo desse marmotão aqui. Porque eu... Já que eu não posso ter nada, então... Então, pera aí. Me dá aqui essa cabeça. Vou botar a cabecita dele. Agora eu vou virar o chefe dessa desgrama aqui. E eu também quero... Coelho! Coelho! Eu virei o Simon 1123. Eu virei o... Pra muito prazer. Eu virei o chefe. Ai, é mesmo? Você virou o chefe. É o chefe Valentin que 110. O chefe tem até uma coroinha, né? Sim. Eu sou muito bonito mesmo. Não, o chefe é bonito. Você não é. É. Sou bonito sim. Ei, e vem cá. Olha só a outra coisa que eu descobri. Vem cá, vem cá. Uau! Ai, eu também consigo. Você acredita que esse negócio dá um efeito? Doido? Uau! Tá, mas a gente precisa do quê? Nós precisamos de maçã, né? A maçã tá nessa daqui, ó. A maçã do rádio tá nessa. Eita! Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Vou pegar todas as maçãs pra mim. Uau! Todas as maçãs são minhas, todas as maçãs são minhas. E agora, o que a gente faz? Agora eu vou arrumar essa bota aqui. Agora deve ter abrido a outra. Não, me devolve esse negócio aqui. Pera aí, cara. Ah, abriu não. Peguei a botinha dele. Agora eu sou o principal chefe daqui do rolê. Tá, eu vou devolver a cabeça dele, porque eu não sou tão ruim assim, né? E agora? Será que eu devolvo ou não devolvo? Não, fica com ela. Eu virei a Simon. Agora eu sou o chefe. Simon. Sabe como é o que fazer? Eu vou fugir da cadeia me fingindo que eu sou o chefe da cozinha. Dá licença que eu sou o Simon. Eu sou o Simon. E agora? E agora? Tem um diamante, tem a maçãzinha. Será que eu tenho que comer? Não sei. Não, eu acho. Então, espera. Aqui. O que não é aqui? Eu tenho que botar em algum lugar, eu acho. Não é aqui? 3, 1, 2... Ah, eu não sei. Uai. Espera. Aqui... Deixa eu ver. Aqui a gente já explorou tudo? Acho que dá. Vem, deixa eu ver. Toma. Ah, será que tem que botar na mãozinha dele? Acho que não. Não é? Me dá, deixa eu ver. Espera. Vem cá, vem cá. Toma e toma. Será que não tem... O que é isso? O que é isso? Virou uma tesoura. Uma tesoura? Sim. Como assim? Eu joguei o negócio e virou uma tesoura. Como assim? O que é isso? Aí, abriu aqui. Mas não era aí, é aqui, ó. Uai, mas... É aqui. Não, é aqui. É aqui. Aqui não tem. Por que que ele tava fechado, então? Ah, porque você fechou. Uai, eu não fechei nada, não? Aqui não tem nada pra gente fazer. Deixa eu ver o baú. Não tem nada. Vem cá. Agora já que virou uma tesoura, então... Então espera. Tenta... Tenta quebrar essa porta com isso. Não dá. Ei, cabia de me lembrar de uma coisa. Espera. O quê? Ali na sala de picaretas tem um... Esse bonequinho tem uma picareta na mão também. Vou pegar ela. Será que com ela a gente pode quebrar alguma coisa? Vem cá, vamos tentar. Aqui não pode, aqui não pode. Não dá pra pegar. Não pode. Toma. Pra você ver se consegue ir. Cadê? Tá. Então agora a gente tem... Isso aqui... Isso aqui que serve pra ela? O que que serve, hein? Tô pensando, tô pensando. Me ajuda a pensar, vai. Dá uma olhada na cela, sei lá. Tô vendo aqui a cela. Será que a gente tem que quebrar as camas? Não é. Não tem nada escondido também. Então não é isso. Aqui tem um botão de resetar. Ei, pera. O que que você fez com aquela alavanca? Tá comigo. Então tenta. O quê? Fazer o quê com ela? Colocar lá? Abri, vai. Sei lá. Tá, deixa eu tentar voltar de novo então aqui. Não tá dando. Será que existe uma outra porta que a gente não tá vendo? Não sei. Vamos ver por aqui, ó. Ei, pera. Tive uma ideia. Ei, e se antes de eu ir por aí e eles deixarem eu fazer esse negócio, eu tenho que devolver a cabeça do chefe? Será que você consegue, tipo, abrir aqui, ó? Tenta quebrar aqui. Onde? Aqui, vem cá. Deixa eu quebrar aqui com a picareta. Não? Não. Deixa eu ver se é aqui. Vai. O chão também não dá. Ei, eu acho que eu tô... Eu acho que eu tenho que devolver as coisas do chefe. Será? Vamos ali, vamos tentar devolver. Eu vou devolver a da outra aqui também. Porque essa cabeça aqui, ela é doida. Ela, tipo... Ela... Ela dá os negócios pro céu. Eu estive... Eu gostei muito de usar a sua roupa. Eu gostei muito de virar você. Mas eu tô te devolvendo pra você virar você de novo. Tá bom? Tchau. Boa noite. Pronto. Pronto. Já devolvi tudo. Só a botinha que for comigo deixar aquela lá no chão. Ei, calma aí. E esse negócio aqui? Essas setas. Essas... É, então... Eu acho que é pra colocar ali. Ah, é mesmo. Faz sentido. Pera, mas pera. Deixa eu ver se eu consigo colocar agora. Sentar com esse negócio na cabeça. Tá, não tá indo. Deixa eu tentar com isso aqui. Não é? Né? E isso aqui aqui? Foi! 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 Sumiu da minha mão. Ué? Mas pera. Ué? O que que sumiu? Ah, não. Você resetou? Eu fiz o quê? Você resetou... Ah, coelha. Ela se resetou. Ah, meu Deus. Ah, não. Que raiva. Gente, é o seguinte. O vídeo vai finalizando por aqui. Se vocês gostarem, deixa muito like. E se tiver bastante like, eu vou continuar esse mapa junto com a coelha, beleza? Ela foi muito borrinha agora. Muito borrinha. Comenta aqui embaixo, coelha bobona. Vai lá no último vídeo dela comentar pão também. Fala assim... Não! Pô, coelha! Não! Fala assim, coelha lindona. Não. Que maneiro é coelha linda. Coelha bobona. Não. É sim. Mas enfim, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. E foi! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! To make you feel this way Don't let me down, down